Tudo bem? Hoje eu tô para gravar o segundo segmento do anteriormente Mafagafado, que eu falo dos livros que eu li, que eu já terminei de ler, dos que eu tô lendo agora, o que eu tô achando deles, suas impressões de leitura, uma coisa mais geral, e também o que chegou de novo, ou o que eu tô fazendo relacionado mais a livros. Eu tinha já gravado esse vídeo, eu já tinha subido ele, mas deu um monte de problema, o vídeo não estava bom, eu resolvi regravar, até porque no meio desse tempo eu li mais um livro e achei melhor fazer de novo, dar um pouco o cenário para ver se funciona, né? Então vamos lá. O primeiro livro que, para falar que eu terminei de ler, que já saía uma resenha mais completa dele, inclusive, é o Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Foi para o fórum entre pontos e vírgulas que eu li, e o vídeo que eu vou deixar linkado, ele além de ter as impressões de leitura, né? Uma coisa um pouco mais geral e a sinopse do livro, eu também depois discuto o livro um pouco mais a fundo, né? Falo das cenas que me interessaram, eu falo do final, né? Das impressões que eu tive, porque esse é a ideia do fórum, né? Você discutir entre as pessoas que participaram mais a fundo daquela obra. Mas para falar um pouco mais geral ainda dele, né? As impressões que eu tive, eu não fui tão fã do livro, assim, ele tem muita coisa para discutir, mas ele não me cativou tanto porque eu achei que só a parte final dele é que realmente engrenou no que deveria ser o mote da história, né? Ele fala sobre um tipo de jornalista, né? Um pesquisador, que fica interessado na morte de um etnólogo americano entre os índios Carro aqui no Brasil. Ele se suicida, ninguém sabe o porquê, ele não deixa provas do porquê, ele não explica isso em cartas e esse jornalista, ele fica, ele tem relações na vida dele, né? Com o que ocorreu na vida desse etnólogo e ele fica enculcado com isso e ele vai atrás. O que eu gostei muito desse livro é exatamente essa parte da pesquisa, né? Você tem uma pequena história e você vai atrás dela de todo jeito, para conseguir ter um mote, né? Tem alguma coisa para descobrir e depois fazer um livro sobre isso. E o livro, na verdade, é um romance. Ele pegou o pouco que ele conseguiu de informação, cria um personagem que, para fazer, para ser espelhado nele, né? No Bernardo de Carvalho e escreveu todo um romance dando algum tipo de explicação, né? para essa história. É um livro muito interessante, ele é inteligente, ele tem muita, muita coisinha para pegar, principalmente no que fala de antropologia, etnologia. Eu achei que ele é um livro que é bem servir como espelho, né? Para falar um pouco de mazela das pessoas, né? Um pouco de coisa do psicológico, um pouco de olhar para si mesmo, né? Para ver o porquê que a gente está indo do jeito que a gente está, né? Para ver essa relação com o nosso interior, que pode ser o nosso exterior, né? Às vezes, ele tem muita relação com uma tribo, né? Que é tão aquém a nossa, que seria uma tribo de índios. E apesar de eu não ter me apaixonado pelo livro, é uma boa leitura. Além do meu vídeo, eu vou deixar linkado também a resinha da Lênise Mercedes nos 100 anos de literatura, porque ela faz considerações inteligentíssimas, ela fala muito bem, e ela pegou muita coisa boa do livro, o que eu acho que vale a pena, mesmo para quem ainda não leu, ver o comecinho dos vídeos, para saber um pouco mais deles. Então é isso. E eu demorei para ler esse livro, eu estou lendo os livros muito devagar nesses últimos tempos, e eu não sei porquê. Bem, mas depois do Nove Noites, o próximo livro foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Também é para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas. Esse aqui já era do mês de julho, o de agosto agora foi o Corconda de Notre Dame, e o de junho, que foi o Nove Noites. Estou super atrasado com as resenhas, né? Eu ainda não terminei Os Meninos, por falar nisso. Estou aqui na página... Na página dos... não, página 190, então eu estou chegando no final dele. O que eu estou achando do livro, por enquanto? É o primeiro romance que eu leio, da Lígia Fagundes, né? Eu já tinha lido um livro de contos dela, e eu já tinha achado muito interessante o que ela consegue fazer, ela consegue contar muito bem uma história. Só que o que é muito diferente nesse livro aqui, pra quem já conhece, pra quem já leu, é a maneira como é escrito, né? Ele é todo em fluxo de pensamento, basicamente todo, nessa história do fluxo de pensamento. Ele segue três personagens principais, que são as três meninas do título, e é ali durante a época da ditadura militar. Então, cada uma dessas meninas, elas têm uma personalidade diferente, elas têm uma maneira de se portar, de viver e de pensar diferente. E o tempo todo a gente está dentro da cabeça delas. Então, é uma coisa interessante isso de você ver o mundo totalmente pela perspectiva daquele personagem. Ela é muito boa nessa história de fazer o fluxo de pensamentos, porque me pareceu exatamente como alguém pensa de verdade. Você tem uma linha de pensamento, está acontecendo alguma coisa, você está vendo ou analisando aquele fato que está acontecendo agora na sua vida, mas você faz um corte muito brusco, que só você entende exatamente como e porquê, ou pra alguma outra coisa que tem relação na sua vida. E ela vai usando a história dessas três garotas, né? Cada uma delas, sabe, com a própria vida complicada que elas têm. Nenhuma delas está vivendo com os pais, elas todas vêm num pensionato de freiras. Uma delas é uma moça rica, que ela sente falta da família, ela está toda protegida ali naquele ambiente que ela tem, naquele pensionato. Ela tem a vida dela, ela tem os discos dela, ela tem o namorado dela. Nessa parte ela também ainda bem satisfeita. Mas fora isso, ela tem meio que um casulo em volta dela. E as duas amigas dela, uma que é uma revolucionária, que está tentando, sabe, fazer a parte dela, está tentando de alguma maneira influir nesse mundo que ela vive. Ela está em algum grupo revolucionário. Então ela é muito crítica, muito social, muito socialista, anarquista, né? E a gente tem uma terceira garota ainda, que ela está ali no meio que entre as duas, né? Ela não é nem revolucionária, nem totalmente ali em nada. Só que ela também não tem dinheiro, ela não tem nada na vida. E ela tem um passado, uma história de vida muito complicada. e ela compensa isso querendo enriquecer. Ela fica o tempo todo pensando em quando ela for ficar rica, quando ela tiver dinheiro, quando ela tiver um bom partido. E também compensa isso com as drogas. Ela é uma drogada, ela usa drogas pesadas, ela está o tempo todo no livro, está drogada o tempo todo. E isso influi muito no fluxo de pensamento dela, né? É muito difícil de você entender tudo que está passando na cabeça dela, porque muita coisa é doideira, é viagem, é alucinação dela. Então a história vai tecendo poucas coisas que acontecem na verdade com essas três, em relação a relação que elas têm umas com as outras e a relação consigo mesma, para ir tecendo o que a Lígia quer falar com esse livro, que ela quer representar do Brasil naquela época. Tem também alguns personagens, o exterior e como isso vai afetando elas. Foi um pouco de choque eu chegar direto nesse estilo de escrita, que é uma coisa diferente, eu ainda não tinha lido nesse estilo, mas é também prazeroso de você descobrir uma coisa nova. É uma coisa legal, interessante, eu estou gostando. Quando eu fiz o primeiro vídeo eu ainda estava mais perto da metade, eu não tinha gostado tanto ainda do livro, mas agora passando na metade ele está crescendo em mim, né? Eu estou tendo uma relação melhor com a história. É recomendado então para ler, quem quiser, As Meninas da Lígia Fagundes Teles. Depois que eu terminar de ler direitinho, eu faço uma resenha mais em cima dele, um pouco mais completa. Vou falar um pouco mais sobre ele mesmo. Bem, depois disso, eu falei que na verdade eu ia começar a ler um outro livro do Jorge Armado, e eu comecei, O Cacau, eu comecei e terminei já, O Cacau. Ele é um livro curto, além de ser curto, ele é muito rápido, ele tem muita pouca coisa escrita, ele tem acho que 140 páginas, coisas assim, e a letra dele é grande, ele tem pouca história. O Cacau é o segundo livro do Jorge Armado, ele está nessa linha cronológica de leitura, e ele vai falar sobre um personagem que ele trabalha numa fazenda de cacau, mas na verdade ele tinha começado a vida rico, ele era uma criança rica, o pai dele era dono de uma fábrica, daí o pai morre, ele perde tudo isso, e ele vai começando a galgar a vida adulta dele como um operário, como alguém de classe baixa. Então ele tem essa perspectiva do que é a vida de alguém que não é bastado. E é isso que ele vai descrever. Na verdade esse livro é muito curtinho, esse livro curtinho é um tipo de manifesto, ele é todo feito para descrever a vida de quem naquela época trabalhava nessas fazendas de cacau, como era a vida desses trabalhadores, desse proletariado. Eu li há pouco tempo atrás também O País do Carnaval, e esse livro aqui é bem mais socialista, ele tem bem mais um cunho social do que o anterior. Ele é feito totalmente para ser um relato, um relato até exagerado, do que é ser esse proletariado, do que é estar no outro lado da coisa. Ele é feito de capítulos curtos, a linguagem dele é popular, ele tem palavrões, ele tem palavras bem como alguém que não é letrado diria, palavras erradas. E ele é basicamente isso, ele não tem nenhuma grande virada de história, não tem nenhuma grande emoção, não tem nenhum grande clímax, mas ele vai indo nisso de momentos da vida dessas pessoas. Mas isso não deixa de tornar um livro maravilhoso, que eu tenho adorado. O Jorge Amado na hora de escrever, nossa esse cara é demais. Ele consegue pegar essa coisa super simples, essa coisa bem banal, e escrever e transformar de um jeito maravilhoso de ler. O livro também se diretorou muito rápido, porque você está muito vidrado na história, muito vidrado no que está acontecendo. Tudo o que acontece nos personagens diferentes é previsível, não tem nenhuma grande surpresa, você sabe o que vai acontecer com eles, sabe o que vai acontecer com cada um deles, inclusive com o dono da fazenda, os filhos do dono da fazenda, os personagens são todos caricatos, são todos planos, eles não vão mudar, ser alterados durante o livro, mas isso não deixa o livro não interessante, ele é interessante, ele é bem escrito, o personagem dele está, na verdade, não é o Jorge Amado falando que está fazendo relato, é o personagem que vive essas coisas, está fazendo relato, e é uma coisa simples, mas muito saborosa de ler, muito gostoso de ler. Ele não é uma coisa que me deixou revoltado, nem nada, mas é uma coisa que me fez pensar, com certeza, que me fez refletir um pouco mais, que me fez parar um pouco e ir na onda do Jorge Amado, ir na onda do que ele estava querendo escrever nessa época. O Jorge Amado, para quem não sabe, já foi até deputado pelo PCC, eu acho, pelo Partido Comunista do Brasil, PCB, Partido Comunista do Brasil, então ele tem todo esse clônio social, que ele gosta de falar nos livros dele. Esse é um livro, uma literatura exatamente para isso, mas que não é nada forçado, não é nada exatamente como, não é exatamente manifesto, uma coisa óbvio, você tem que seguir dessa maneira, não é nada na sua cara, é mais realmente como se fosse uma pintura, que ele quis mostrar. É outro livro que vale muito a pena ler, é o livro menos conhecido dele, talvez porque exatamente a história não seja tão bem buscada, mas eu recomendo a qualquer um que quiser conhecer um pouquinho mais o Jorge Amado. Então, ainda no Jorge Amado, tem esse aqui, o Romântico, Anarquista e Sedutor, da Ana Maria Machado. Eu queria alguma coisa mais biográfica do Jorge Amado, alguma coisa que falasse um pouquinho mais dele, um pouquinho mais da obra dele, porque eu falei né, eu me apaixonei muito rápido pela obra dele, pelos livros dele, e eu quero fazer um canal, um segmento de vídeos um pouco mais específico para isso né, eu quero, eu estou fazendo um projeto de ler em ordem cronológica, ele, e cada livro vai ter um vídeo específico, um vídeo um pouco mais trabalhado, um pouco mais demorado, que eu ainda não lancei nenhum, já o segundo, segundo livro, mas eu não lancei ainda nem do primeiro, porque eu quero trabalhar, eu quero, eu quero conhecer um pouco mais o Jorge Amado, um pouco mais do trabalho dele, e é por isso então que eu fui atrás desse tipo de livro. quando eu vi sobre esse livro aqui, a Denise também falou dele, eu achava que essa é uma coisa um pouco mais do, em ordem cronológica exatamente né, falando um pouco mais de, de como que ele estava né, na época que ele estava escrevendo esses livros dele, não é bem isso, esse livro é uma reunião de ensaios lá no Maria Machado né, cada capítulo é um saio curto, ele vai falar na verdade sobre o prazer de ler Jorge Amado né, sobre como ler, como começar a ler Jorge Amado, porque a literatura de Jorge Amado é interessante, é importante, é tudo uma coisa voltada no ato biográfico, pelo menos até onde eu li, eu comprei o livro, e no dia mesmo que eu comprei, eu devo ter lido até mais ou menos a página 20 e pouco, 20 ou 30, que foi o primeiro saio, e o primeiro saia bem isso né, porque eu gosto de Jorge Amado, olha como Jorge Amado é bonito e interessante, é, não era exatamente o que eu estava procurando, mas eu acho que ainda posso tirar mais coisas desse livro, eu vou ter que ler um pouquinho mais dele, para, para saber se ele vai me ajudar mesmo, ou se ele vai ser uma coisa mais, uma coisa mais, uma coisa mais emocional da autora, alguma coisa assim, vou ver se, se é o que eu procuro ou não, mas, sabe, pode ser interessante também, eu ainda tenho que ler um pouquinho mais dele, para, ter uma opinião mais concisa, bem, como eu queria mesmo então, falar mais com propriedade do Jorge Amado, um outro livro que eu queria, que eu já quero há muito tempo, mas que por enquanto eu só peguei na biblioteca, é esse aqui, esse livro lindo, que é o Navegação de Cabotagem, que é do próprio Jorge Amado né, como, aqueles apontamentos para um livro de memórias que jamais escrevi, então é o máximo que a gente vai chegar perto de uma autobiografia dele, e eu vou usar ele também para, exatamente para, para poder fazer esses vídeos né, para poder, me aprofundar um pouco mais do que era o Jorge Amado, do que era a vida dele, de, em que período que ele estava, quando ele começou a escrever cada um desses livros, o que ele estava pensando nesse período, talvez uma opinião própria dele sobre, depois de uma releitura da obra, eu quero, eu quero, quero me aprofundar mais, quero saber mais, para poder falar melhor, para poder escrever melhor sobre o Jorge Amado, ainda não comecei a ler, o Navegação de Cabotagem, mas estou muito animado, quero começar logo. então, como eu disse, eu estou com, com a leitura meio atrasada né, não sei porque, está demorando tanto, pior de cada coisa, mas, é, é por isso então, que tem pouco, pouco livro né, eu tenho mais algumas, algumas leiturasinhas, aqui e ali né, de livros que eu comprei novos, mas, eu ainda não vou falar sobre eles, porque está muito fresco, eu quero, na verdade, já é coisa de outro mês, eu quero falar em outro vídeo, falando no próximo segmento então, eu vou passar, para as compras que eu fiz, as compras desse vídeo então, vão ser relacionadas, a, a, uma promoção que, eu fui na Finac, e eles tinham ali na loja física, de livros por 4,90, eles tinham bancadas, que se você garimpasse um pouco, você achava algumas coisas legais, eu não conheço nenhum desses livros, não conheço os autores, aí fui meio que pela capa, pelo título né, quem nunca fez isso, e, o que, também pelo que eu li ali na hora, do que eu consegui ler, de, pela sinopse, pela, pela contra capa do livro, e, as compras que eu fiz foram então, Uma Fome, essa aqui foi, muita, empate pela capa, essa capa soft touch, eu acho né, que chama, ele é uma reunião de contos, eu não lembro exatamente, são contos bem espalhados né, esse Leandro Sarmatz, eu não conheço, são contos então, meio que separados, ou é uma, um romance muito fragmentado, e, cada um deles vai ter um tema então, não lembro exatamente porque, ou qual é, se tem algum tema ligando eles, tem essa história um pouco de, de fome né, que, que relaciona uma comida, eu adoro comer, então, esse livrinho aqui, calhou bem, depois, esse romance do Márcio Menezes, todo terrorista, é sentimental, esse livro aqui, eu sei que ele, que ele vai falar sobre, um cara que veio, ver injustiças no mundo né, injustiças no Brasil, ali no, no início dos anos 90, e, até uma hora que ele fala, já chega, e resolve, tomar algum tipo de ação, eu não sei exatamente o que é, é um tema, meio policial né, é um tema que me interessa, tem a ver o que está acontecendo agora, com o mundo, com o Brasil, e vale a pena ler, eu acho que, me interessou por causa disso, mas de novo, eu não, não chego a conhecer o autor, depois esse aqui, foi bem pelo título, Requiem para um assassino, do Paulo Levy, é, ele é uma história policial, sobre um assassinato, e, vai ser do ponto de vista do policial, principalmente, tinha a ver com música, ou record, então, eu me interessei de alguma maneira, eu li um pouquinho do, do primeiro capítulo, também achei legal, o personagem principal, vai ser, esse, esse tipo de, esse policial, esse detetive, que é um, é um tipo de personagem, bem caricato para detetive, que, que aparece em muitos livros, como, apareceu em agosto, por exemplo, em alguns outros, que aquele cara que está, solitário, ele está, ele tem uma vida meio complicada, aquele cara meio, que deve, que, que está meio separado, da realidade, ele está, fazendo os casos, por fazer, e, me pareceu bastante interessante, então, esse aqui, está me prometendo um pouco, depois, o beijo infame, esse aqui, do Tony Marx, esse aqui, tem uma coisa, um pouco mais de, de sexualidade, de linguagem sexual, sexual, esse é um pouco mais, sobre, sobre sexo, é, eu não vou lembrar, muita coisa, acho que eu não vou lembrar, nada dele, se não me engano, é um romance mesmo, é um romance inteiro, é, vou lembrar pouca coisa, tirando que ele fala sobre, acho que libertação sexual, coisas por aí, inclusive, foi um, é meio que um tema comum, nessas compras que eu fiz, parece que tinha bastante a ver, nessa promoção, eles juntarem, esses livros, com os mesmos temas, depois o próximo, do Carlos Trigueiro, libido aos pedaços, esse libido aos pedaços, também, é, um romance, ele vai falar, sobre, assim, sobre um cara, que está tendo um caso, com a psicóloga dele, psicólogo ou psiquiatra, que, por acaso, é cunhada dele também, e, também, um pouco mais sobre, essa coisa sensual, um pouco mais sobre, sobre a cabeça, psique, né, sobre sexo, e me pareceu interessante, de alguma maneira, esse livro aqui, o libido aos pedaços, é, como estava em promoção, eu peguei uma outra cópia dele, e, quando eu, quando eu ler o livro, depois que eu fizer a resenha mesmo, eu vou sortear a outra cópia, então, espero que eu goste, para poder falar bem, e poder sortear o livro. Depois, esse aqui, o caso das magas explosivas, do Mohamed Hanif, é, ele vai ser uma coisa um pouco mais, uma coisa histórica, né, é um relato histórico, sobre, o acidente aéreo, que matou, um general, paquistanês, ele era um tipo de, ditador general, e, é todo relato histórico disso, é todo, não sei, é, é um romance, um romance histórico, né, não se chama, não sei se chama assim, eu não lembro se eu já li um romance histórico de verdade, deve ser alguma coisa meio que ali no, na vibe de, de nove noites, mas, um pouquinho de guerra sempre me interessou um pouco, né, história também, então, deve ser alguma coisa, que eu vá curtir, por isso que eu peguei ele, e esse aqui também tem uma outra edição, uma outra cópia que eu peguei, e esse aqui também vai ser sorteado depois que eu fizer a resenha. depois, esse aqui me interessou bastante, da Ana Maria Machado, que, é a mesma autora aqui do, do livro do Jorge Amado, né, que é o Para Sempre, esse Para Sempre da editora Fagora, que é uma das razões pela qual eu peguei o livro, ele, pelo que eu entendi, é uma mistura de ensaio com romance, ela vai tentar meio que, escrever e descrever, sobre as relações amorosas que a gente tem, as relações afetivas, entre duas pessoas, entrar um pouco nessa história de amor, discutir um pouco o amor, discutir um pouco o namoro, um pouco a relação, e, parece que começa com, com romance, mas vai indo, como uma análise sobre, vai indo para um tipo de análise, sobre relacionamentos, e é por isso que, que ele é meio romance e meio ensaio, e eu estou a fim de ler isso aqui, para ver exatamente como é que está a história. depois, esse aqui, o 3, da Melissa P, essa autora aqui, ela é a mesma autora de Sem Escovadas Antes de Ir Pra Cama, eu não sabia disso, quando eu peguei o livro, eu não prestei atenção nisso aqui, eu não lembrava desse livro, e daí, depois que eu prestei atenção, eu fiquei meio com um certo receio, se não era uma coisa meio yanguero, né, Sem Escovadas Antes de Ir Pra Cama, porque eu também não tinha conhecido o livro, eu sabia muito pouco dele, só depois eu fui pesquisar, e fiquei sabendo que, na verdade, é uma história erótica, sobre, sobre o descobrimento da vida sexual, da menina do livro, e esse livro aqui é na mesma onda, então, de repente, é uma coisa mais interessante, também então, como o resto, mais ou menos o resto dos livros, tem essa temática bem sexual, talvez me surpreenda, talvez não, sei que vai falar de um relacionamento a 3, de alguém, um cara que, que larga uma mulher, de repente, vai ficar com uma, vai começar a ser uma outra pessoa, e tem um outro cara envolvido no meio, não sei, espero que seja interessante, eu vou ler, vou ver se vale a pena, espero que não seja nada no estilo de 50 tons de cinza, ou sei lá o que, mas, se a gente compra assim, pela, pela capa, pela, pela sinopse breve, a gente tem que, às vezes a gente se dispõe a quebrar a cara, né, vamos ver, depois da Tracy Chevalier, a Dama e o Unicórnio, eu já ouvi alguém falar desse livro aqui, ele tem uma capa muito bonita, eu não vou lembrar quem é agora, eu tô, tô aqui com a impressão de que, por algum acaso, que foi o Videl que falou do, do Ratos Letrados, mas eu não lembro agora se é isso mesmo, a Dama e o Unicórnio, eu também não lembro sobre o que que é, eu não lembro da sinopse e nem nada dele, eu realmente comprei pela, pelo título, pela capa e, tava em promoção, e eu queria, tava ali com dinheirinho pra gastar, eu queria completar, teve mais alguma coisa que me chamou a atenção dele, agora eu não lembro o que exatamente, bem, também é um romance de ficção, mas tem alguma coisa histórica nele também, então não deixa de sair do, não deixa de sair da linha que, que eu segui com esses aqui, então é isso, nesse meio tempo em que eu gravei o último vídeo, tem mais algumas novidades, mas eu quero deixar elas pro próximo vídeo, pra esse aqui, não ficar muito atolado de coisa né, também tem uma temática mais junta, deu então lançada aqui mais ou menos uma semana, duas pra falar do resto, e se vocês já leram algum desses livros que, que eu falei que eu comprei na promoção, por favor me falem, porque eu tô atrás de saber alguma coisa deles, e é isso, a gente fica até próximo então, até mais!